Música 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 Olha como estamos Música Felicinha Música 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 Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Tudo bem? E se você é novo aqui e ainda não me conhece, meu nome é Vânia, essas duas são as minhas princesas e tá chegando mais uma princesa. E com isso, pessoal, nós estamos pesquisando muito na internet, pesquisando um pouquinho de estudo, desde as coisas do berço, decoração, móveis pro quarto do bebê, da bebê. Então, ainda não temos o nome porque tá sendo difícil escolher por aqui, porque é muita gente pra muito palpite e ainda não decidimos. Mas, se vocês quiserem nos ajudar, deixem aqui nos comentários que vai ajudar bastante. E se gostarem desse vídeo, deixem joinha aí pra nós. Quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal. E vamos lá, vou mostrar pra vocês o que nós já compramos por aqui. Olha este pacotão! Bom, e nós compramos, pessoal, no Mercado Livre, porque no Mercado Livre é mais barato, mais ou menos, né? Tem que olhar aí, gente, ó, fica a dica aí pra vocês. Olhar o que, Vanessa, no Mercado Livre, antes de comprar? Olhar o que? O que a gente tem que olhar no Mercado Livre antes de comprar? Tudo! Oi, Chico! Tem que olhar a reputação... Ah, tá! Do vendedor, dá uma olhada nos comentários, o que é que o pessoal lá tá falando dos produtos. Da distribuição do produto, entendeu? Isso, olha tudo que vem lá. Porque tem gente que compra e depois, ah, eu não sabia que isso não vinha. Ah, não veio bom, não veio material, veio ruim. Então, olha tudo lá direitinho, pesquisa direitinho, olha se ele tem uma boa pontuação, se tá tudo ok lá no cadastro dele e depois vocês vão fazer a compra de vocês, tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Então, vamos lá. Gente, nós compramos um kit berço com 11 peças, a coisa mais fofa. De nuvem, de nuvem, de nuvem. É, porque o tema do nosso chá revelação foi chuva de benção, chuva de amor. E aí, gente, nós ficamos encantadas porque as coisas são muito lindas. É nuvem, é gotinha. Então, nós assim, gostamos demais e aí, olhando lá os outros temas, acabou que a gente escolheu esse, né? Então, foi esse mesmo. E sim, com cinza, fica mais... E nós escolhemos no tom rosa com cinza. Ó, gente, esse aqui é a parte que vai assim na cabeceira do berço. Não sei se o nome é esse, né? Mas eu acho que é assim, na frente do berço. Esse aqui é um protetor lateral, que ele é de trança e ó... Ó, um trançadinho e ele tem esse negócio aqui monocromático, sei lá, monocromático. Não, é só listras. É, listras. E com o tom de cinza e rosa que eu achei que super combinou, ó. Dá até pra enforcar aqui a pessoa. E aqui tem o protetor lateral do outro lado. Isso, gente. E tá escrito lá, tá? Que eu fiz questão de olhar tudo direitinho. Tá escrito lá... Que vem com zíper. Vem com zíper e realmente, ó. Vem com zíper, tá? Porque na hora de lavar, quando tiver sujo, fica bem mais fácil, ó. E tem esse enchimento por dentro. Tá, gente? E com essa estampa de nuvem... É tudo a mesma estampa, gente. É. Tem muita coisa. Agora, esse aqui é o mosquiteiro, ó. Ele dá pra ver aqui. Que é o mosquiteiro. E ele também tem o mesmo negócio lá de nuvem. Isso. E tem aquela telinha, né, gente? Ó, vou mostrar direito aqui pra vocês. Pra vocês saberem tudo que realmente vem. Olha! E esse aqui é o protetor que fica no ar. Pros pernilongos não picar. Minha bebezinha, né? E esse aqui é o protetor que fica no arame. Isso, no arame aqui do beijo. Ai, nossa. Ô, meu amor. Com a matéria, criatura. É, mãe. Perdoa a mamãe. Porque a mamãe foi desastrada. Então, gente. E... Eu vou deixar a foto pra vocês aqui. Num desses cantinhos aqui da tela. Pra vocês verem montado como que fica o kit, tá bom? Aqui. É uma fronha, né? É fronha? Não é fronha, não. Não, esse aí é tipo um forro. Pra forrar o beijo. É, gente. É tipo um forro de cama. Mas não é cama. Nossa, pertinho. Olha, gente. Tem umas costuras. E ele é bem grossinho. E ele tem fogo, tá? É forrado. Tem esse acabamento na beiradinha. E é muito grosso. Dá pra ver que o material realmente é bom. Tá, gente. O lacaçaia é de brinde. Tanto que não tem o... As nuvens. Elas são rodinhas. É. Tem esses babadinhos, gente. Ó. E... Duas almofadinhas. Isso. De nuvem. De gota. Muito lindas. fofundas. Acho que é a mais. E isso foi o kit. Eu acho que tá colocando coisa aqui. Tá. Tá faltando isso aqui, ó. É isso aí. Dei aqui, ó. De colocar isso. Do travesseiro. Do travesseiro. Quadradinha. E aqui é o... O forro. Da cama. Da cama. Do colchãozinho da bebê. E é isso. Então, pessoal. Olhando o kit do berço. Nós caímos no link. Porque o Mercado Livre, ele faz isso com a gente. Você tá pesquisando uma coisa lá. E aí, mais ou menos, com o tema. Ele já coloca outras coisas lá. Que é pra chamar a sua atenção. E você clicar. E aí, nós de curiosa que somos. Clicamos. E nos deparamos com uma... Coisa. Cortina. Com cortina. Muito fofa. Combinando. Sim. Aí vem o... Isso aqui. Olha. De amarrar. Que é pra amarrar assim. Pra ficar bonitinho. Isso. Vou deixar. Vou deixar. Tem algum lugar pra vir. Vem pra cá. Pra você colocar lá. Não. Vou colocar por aqui. Não, mas eu vou colocar na minha cara. Tá bom. Tem que deixar espaço. Licença. Olha lá. Licença. Aí, ó. Vou colocar aqui. Que maldade. Nós vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. No lugar que era pra dar a Larissa. Gente, não. E a cortina. Deixa eu descer. E o material também. Demos sorte. Porque o material é muito bom. E veio. Ó. Vou mostrar pra vocês. O lugar de colocar o... Com esse lugarzinho aqui, ó. E tem intertela aqui, gente. Vem bem durinho. Bem reforçado. De colocar o bastão. Né? Que vai ficar aqui, ó. Penduradinho. E com a mesma estampa. Na verdade, é um pouquinho diferente. Não. Eu achei que é... É. Porque essa aqui não é linha rosa. Basicamente a mesma estampa, gente. Ó. Super combinando. Combinadinho. Vai ficar muito fofo. Eu aguento, a criatura tá morrendo aqui. Gente, pensa no... Pensa no calor. Sim. Tá muito... Muito quente por aqui. Nós estamos com o ventilador aqui na nossa frente. Porque senão não tinha nem como a gente gravar esse vídeo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem ainda não comprou no Mercado Livre, vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Vou deixar o link. Onde nós compramos. E viemos mostrar pra vocês. Porque agora nós estamos assim. Tudo que a gente tá comprando aí pra nossa bebezinha, pra enfeitar o quarto, nós vamos mostrar aqui pra vocês, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilha. Deixa aí nos comentários aí, nomes e sugestões aí pra nossa bebezinha. E fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.